Oi gente, nós somos o... FreeWard 3! E hoje nós vamos fazer o que? FreeWard 3 na cozinha 2! E hoje o que nós vamos ensinar a fazer, Raíssa? A gente vai ensinar a fazer as paçoquinhas Paçoquinha caseira! Mas antes a gente tem que falar quais são os ingredientes Os ingredientes são as bolachinhas Bolacha, leite condensado e amendoim Aqui dentro tem amendoim e esse é o ingrediente principal da paçoca, né? Então vamos lá! Ação! Agora nós estamos aqui na cozinha da mamãe! É! E hoje a gente vai fazer uma receita da nossa mamãe Que é a paçoquinha! É! É isso aí! Mas antes de começar a gente precisa fazer o que? Lavar as mãos! Então lave suas mãos! A gente vai lavar as nossas mãos já botão! Vamos lavar as nossas mãos! Vamos lavar as nossas mãos! Olha só! Chapeuzinho de cozinheiro! Agora sim! A gente está com o uniforme completo, gente! Está chegando! Agora nós já estamos com o nosso liquidificador aqui! Aqui! Agora! E nós estamos aqui com o nosso amendoim! Ele já está... Já foi torrado! E as casquinhas dele já foram tiradas! Então ele está sem nada! Beleza! Agora a gente vai fazer o que? É triturar ele! Vai passar as mãos! Coloque tudo aí dentro do liquidificador! Ai! Só de ver! Só de ver! Já dá vontade de comer! Tá, né? Vamos ligar! Primeiro você fecha, né? Vamos fazer uma bagunça! Sua mãe vai ligar com você! Agora que a gente já bateu! Tá bom! Né? Nossa! Já tiraram até a tampa daqui! Agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar na forma! Pronto! Já está tudo aqui na forma! Agora vamos para o próximo passo! Pronto! A gente triturou todo o amendoim! Já dá vontade de comer, mas ainda não acabou! Então agora a gente vai triturar a bolacha! Mas cadê a bolacha, pessoal? Está aqui! Ah! Tadadinha! Beleza! Então! Aí você pega uma bolacha maisena, né? Qualquer e tal! E vamos colocar dentro do liquidificador! Coloca aí, Nicolas! Vai colocar! A gente invadiu a cozinha da minha mãe! E ela está fazendo lasanha! Então o forno está quente, gente! Mas tudo bem Batendo Como o filho Olha, faça isso com alguém grande Como eu, alguém responsável Alguém que possa, assim Alguém que possa Te ajudar na cozinha, tá bom? Tá bom? Porque eu não sei Aí você dá uma socadinha nela Pra ela quebrar mais rápido Pra ela feiturar mais rápido Mônica quebrou Mônica se sentindo cozinhinha Isso aqui não quebra Gente, tá bagunçando Socorro Meu Deus, é bom pra mim Ele é curativo Meu Deus, meu Deus Daqui a pouco a mãe vai vir aqui Que tragédia Deixa eu ver, deixa eu ver Mostra na câmera Trituradinho Agora a gente vai pôr a bolacha Agora a gente vai fazer o que, Raíssa? Mexer Vamos mexer, então Pronto, agora a gente mexeu Agora a gente mexeu E eu sei que o bom O cheiro tá bom mesmo, gente Tá bom E nem tá pronto ainda, certo? Nem tá pronto A gente é super cozinheiro aqui, né? Nem tá pronto, mas parece que já tá É verdade Agora a gente vai colocar o leite condensado Cadê o leite condensado? Rony, onde que tá a raiz? Vamos lá, Raíssa, tô com grato Meu negócio, tô tirando as coisas daqui, ó Daqui a pouco eu vou tirar daqui também, ó Ó, vou tirar o negócio daqui, ó Dois Três E... Leite condensado Então agora Vamos mexer Gente, eu também quero mexer, então eu vou aproveitar, né? Agora, gente, pra continuar mexendo Como não dá muito com a colher Pra ficar bem gostosinho A gente, eu vou ter que usar as minhas mãos Claro que não dá pra usar os três Senão fica um negócio nojento, né? Então eu vou mexer com as mãos E pra facilitar pra não ficar grudando Eu vou usar... A margarina Vou usar uma pitadinha só de margarina na mão Pra não ficar grudando, certo? Daí você passa na sua mão a margarina Tá? Pra comer Aí agora você vai mexer Agora depois que você já misturou tudinho Deixou bem firminho aqui, ó Molhadinho Tudo unidinho Aí você vai ajeitando na forma Agora que depois que você deixou tudo bonitinho aqui, ó Agora Você Lava as mãos Ai, gente, eu queria lavar a mão da Ryan De tanta paçoca Tá? Lâmpada? Ai, porque tá muito boa, gente Sério Quer lavar? Cadê? Gente, essa receita vai muito rápida Agora, gente Você deixa descansar na geladeira por 30 minutos Olha, ela tá toda bonitinha aqui, ó Sentadinha Quem gostar mais durinha Deixa por mais tempo E quem gostar mais molinha Deixa por menos tempo Olha, ele tá falando Gente Gente Aproveita que isso é uma coisa muito rara, assim Quando falamos nos vídeos, assim, né? 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 Então é isso Vamos lá Vai pra geladeira 30 minutos depois Bom, gente Agora nós voltamos aqui pra cozinha da Raíssa A gente vai provar Ver como é que ficou a nossa paçoca A gente gosta molinha, então a gente deixou Nem meia hora Foi vinte e poucos minutinhos E vamos ver agora Tudo que você gosta mais durinha Lembrando Deixa mais tempo Ah, gente O primeiro pedaço foi agora Gente, o bom dessa paçoca é que não é muito doce Daí não é muito enjoadinho É verdade Então, cara Pega essa daqui pra você provar E eu vou provar essa Vamos ver se tem que ver Hummm 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 Terminou? Hummm Bom, gente Espero que vocês tenham gostado dessa receita E vocês que gostaram Façam nas suas casas E vocês vão ver que é muito gostoso Né, Raíssa? Muito, muito, muito gostoso É muito gostoso E agora pra não perder o costume O que a gente vai fazer? Cantar Cantar Então vamos lá Vamos cantar, então Vamos lá Aleluia Aleluia Jesus Quem cuida de mim Aleluia Aleluia Jesus Quem cuida de mim Aleluia Aleluia Aleluia, Jesus, quem cuida de mim? É isso aí, nós estamos finalizando mais um Trio R3 na Cozinha. Coloquem aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita. E se vocês gostaram, coloquem o resultado. E se vocês entenderam como que faz. E coloquem alguma sugestão pra gente fazer outras coisas aqui, ensinar vocês outras receitas. Dá um like, se inscreva e ative as notificações. E compartilha. E compartilha, é isso aí, beijo!